E começa a funcionar hoje, olha essa informação, o ambulatório adulto no hospital do Parque Piauí com a especialidade ortopedia. O objetivo é ajudar a desafogar a fila de espera por essa especialidade no sistema único de saúde em Teresina. É notícia boa, Hidria Portela, que maravilha, quais as informações, como é que está o espaço aí? Olá, bom dia, Tracy. Bom dia, Tracy, bom dia para quem está acompanhando nesse momento o Piauí no ar. Isso mesmo, Tracy, a gente fala aqui diretamente do bairro Parque Piauí, estamos no Hospital da Criança, como é bem conhecido aqui na região, porque agora a Fundação Municipal de Saúde está ampliando o setor de ortopedia aqui no Hospital da Criança, que antes funcionava só para as crianças de fato e agora então está abrindo para os adultos. E ao meu lado está o doutor Robert Alves, ele que é diretor médico aqui do Hospital do Parque Piauí. Primeiramente, um bom dia para o senhor. O que é que isso representa aqui para a população do Parque Piauí, doutor? Primeiramente, bom dia a todos. O que é que acontece? A Teresina tem uma demanda muito grande de consultos por ortopedia. Diante disso, a Fundação Municipal de Saúde, para tentar dar mais agilidade nessa fila de espera, optou por abrir esse ambulatório de ortopedia aqui no hospital. Bom, e a gente, inclusive, o Ayrton vai mostrar aqui imagens para a gente, né? Olha, nós, inclusive, estamos vendo os primeiros pacientes aqui do Hospital da Criança, os primeiros adultos desse setor de ortopedia, o primeiro atendimento, inclusive, já aconteceu, doutor? Acabou de acontecer, o primeiro atendimento é 7h30 em ponto. Bom, e quais as principais demandas aqui do hospital? Você falou que as demandas eram grandes. Assim, nessa parte de ortopedia, os pacientes com dores crônicas, dores articulares, dores na coluna, acompanhamento de fraturas, pacientes pós-trauma, que precisam de acompanhamento ortopédico, serão acompanhados aqui também. Bom, e como é possível ter acesso, então, a esse ambulatório? O acesso é por meio da marcação de consulta, o paciente vai na Unidade Básica de Saúde, é consultado pelo médico do postinho, pede o caminhamento e é referenciado para cá. Marca a consulta e vem para cá. Tá certo, então, a gente quer agradecer as informações, então, tá aí, Três, notícia boa, né? Só repetindo agora, aqui no Hospital da Criança, do Parque Piauí, vai atender, então, agora o setor ambulatorial relacionado à ortopedia para adultos também. Três, eu volto com você. Que maravilha, viu, Idri? Eu adoro quando você vem com essa prestação de serviço, informando ao nosso público, realmente é uma satisfação muito grande, né? O nosso público precisa desse atendimento e tá aí a ampliação de mais um espaço para a ortopedia. Legal, né?